Eu fico de quatro Pra me deixar de chutar Pra me deixar de chutar Vou te pondendo gostosinho Dando um tapa na tua abuna Vou te olhando na sua cara Que sempre pede mais uma Vai, 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 mais ruim Vai, 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 vai Eu me machuca, vai, só quero que eu peguei Eu fico de quatro 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 Pra me deixar de chutar Votando com tudo Jorge Gaulo Eu fico de quatro Tu joga dentro Eu fico de lado Tu joga dentro Eu fico de lado Eu fico de lado Tu joga dentro, toca com força, vale a multa, me deixa de chutar Vai Natanzinho, machuca, mas machuca devagar Vai devagarinho Natanzinho, Natanzinho Tomara que você tenha deixado seu orgulho na gaveta Junto com todas aquelas mentiras E pensar só em nós dois agora Esquecer essa história Tomara que você tenha deixado seu orgulho na gaveta Junto com os problemas do passado Quero sair daqui sendo teu namorado Beijando tua boca E pra tua cama te amar sem roupa Jorge Downloads É Sebastian Monteiro